Hoje em Menorá na TV vamos conversar sobre a Torá e sobre diversas de suas personalidades que pegaram em armas para defender o seu direito ao Deus único e estão meio relegadas por aí com os religiosos e a ortodoxia apenas rezando e deixando de lado esse aspecto bélico que garantiu aos hebreus e aos judeus e até mesmo a Abrão a posse da terra. Para conversar sobre isso estamos com o Ronaldo Gomlewski falando direto com o professor e guia de turismo em Israel, Marcel Berlicewski. Guia de turismo em Israel não é que nem no Brasil, é uma profissão universitária de formação total, integral de quatro anos, especificamente dedicada à história aos 3, 4, 5 mil anos de história daquela região. Então, não perca Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Fala, Marcel. Boa noite, tudo bem? Tudo beleza. Estamos começando a noite aqui, são 6 horas da tarde no Brasil, 11 horas da noite em Israel. Marcel, e aí? Tudo bem com você? Estamos bem, preparativos daqui já, última semana, quase 10 dias para Arosh Hashanah. Estamos aí nos preparando. Marcel, vou falar um pouquinho sobre a Bíblia. Eu mudei até o meu óculos hoje, os meus óculos. Trouxe uns óculos mais claros um pouquinho, para poder absorver melhor os seus ensinamentos sobre a Bíblia, que na verdade nós estamos falando da Bíblia, nós estamos falando da Torá, porque para nós, de Deus, só existe uma Bíblia, não existe duas, nem três, nem quatro. A Bíblia é a nossa Torá e é sobre a nossa Torá que nós vamos conversar um pouco. Ô, Marcel, existia logo de Bar Mitzvah, todos nós ganhamos um livro chamado E a Bíblia que tinha razão. Você também leu esse livro? Olha, eu vi esse livro, mas eu... Como o nome do autor era? Hermann, alguma coisa assim? Depois de 60 anos, eu realmente não me lembro. Bom, eu não cheguei a 60 anos depois do Bar Mitzvah, né? Mas estou chegando nos meus 60. Mas eu acho que eu li esse livro, dos muitos que eu já li, mas, de novo, não foi um presente que eu ganhei de Bar Mitzvah, sinceramente. Eu ganhei muitos outros livros de presentes de Bar Mitzvah, alguns deles que eu uso até hoje. Até hoje, eu uso eles... Bom, eu ganhei esse livro e li uma porção de vezes. Me fala aqui, você é um judeu ortodoxo, você usa kippah, você, enfim, lida com a vida pela ótica da ortodoxia, diferentemente de mim, que sou um judeu mais nacional, mais secular. Mas nós temos as mesmas características com relação à torá, porque eu tenho muito apreço pela torá, eu gosto de ler a torá, eu tenho alegria quando eu estudo a torá. E eu quero perguntar a você, o que é que na torá te parece mais verdadeiro? Ou será que você acha que tudo ali é verdade? Vamos por partes. Primeiro você usou o termo bíblia e depois usou o termo torá. É bom explicar para todos os ouvintes que quando a gente fala bíblia, a gente fala bíblia hebraica, única que a gente tem, o povo judeu, ela é composta de três segmentos da literatura. O que a gente chama torá, o que a gente chama neviim e o que a gente chama de ketuvim, traduzindo-se de pentateuco, profetas e escrituras. Isso compõe a bíblia. Então, primeiro para entender a nossa literatura, essa que a gente chama da torá escrita, dividida, da bíblia escrita, que é dividida em três partes. Quando a gente fala do pentateuco, especificamente que é a torá, a gente está falando daquela que foi, pela tradição judaica, entregue para Moisés, ou revelada para Moisés, melhor dizendo, outorgada, revelada para Moisés no Monte Sinai, e tem discussões se ela foi por inteira na entrega do Monte Sinai ou durante o período dos 40 anos Moisés foi revelando ela para o resto do povo. Isso é discutível, tem opiniões para lá e para cá. Mas, do ponto de vista que você apresentou, então vamos falar do pentateuco. Explicado já o que é bíblia e torá, agora o termo que você usou, o termo ortodoxia, é uma coisa que eu particularmente não gosto muito de usar, porque o que é ortodoxo? É alguém que segue a lei. Alguém que segue a lei. Alguns seguem mais, outros seguem menos, alguns seguem poucas, outros seguem muitas leis. Você seguiu algumas leis, você fez o Bar Mitzvah, você botou Tufilim, você fez o Brito Milá, você respeitou os teus pais, você respeita as pessoas, você não rouba, você não mata, você segue as leis, você é ortodoxo também, só que você é pouco ortodoxo frente àqueles que fazem 50 vezes mais, outros fazem 50 vezes menos. Não deixa de seguir as leis. Então, ortodoxia significa seguir as leis. Todos nós seguimos leis, alguns mais, outros menos. Por isso que eu não gosto dessa definição, ele é ortodoxo, ou é ultra-ortodoxo, ou é liberal. Não, todos nós seguimos... Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido Marcel. Ainda que nós possamos gostar ou não gostar de certas expressões, é assim que essas expressões são conhecidas. E quando você traz as informações melhores para cada expressão dessas, você está fazendo exatamente o que a gente quer que seja feito, que aconteça nessa live. que é explicar para pessoas ignorantes, como eu sou, que as coisas podem ser encaradas e vistas de forma diferente. É só isso. É isso. Na verdade, era isso que eu queria começar. Primeiro, a gente vai descamando esses termos que são usados muitas vezes como uma forma de expressar e, de repente, todo mundo já enquadra uma forma de pensar sobre esse termo. E não é bem assim. Então, partindo desse princípio de que todos nós somos seres humanos que seguimos leis, hoje em dia, no mundo moderno, boa parte das leis, elas são originárias das leis bíblicas. Se a gente vive no Brasil, ou quem vive no Brasil, tem as leis romanas, que são baseadas na igreja católica apostólica romana, que tem baseado na Bíblia, ou seja, o que o povo judeu recebeu e transmitiu para o mundo é um conceito de um código moral e ético de leis que são baseadas pela Bíblia, seja ela na lei anglicana, na lei romana, até mesmo na lei islâmica, que também se baseou parte dela no início com o chamado Velho Testamento, com a Bíblia. Então, esse é o primeiro das coisas que eu gostaria de explicar. Segundo, você me perguntou se eu acredito que ela é verdadeira toda ou parte ou não. Então, a gente deve entender, primeiro, que entre verdade ou não verdade, temos que dizer que nós, como os judeus, ou o povo judeu, ele se baseia por uma coisa chamada uma fé numa revelação divina. Nós, judeus, assim como o ser humano em geral, ele é um ser humano de fé. Todos nós somos seres humanos que temos crenças, acreditamos em algumas coisas, e temos fé, seja nas pessoas, temos fé naquilo que a gente acredita. Os judeus têm fé na revelação de Deus para com Moisés. Partindo desse princípio, a gente pode dizer assim, tudo o que vai vir é verdadeiro, se você tem fé naquilo. Agora, a gente quer, muitas vezes, buscar uma justificativa, uma comprovação, uma corrobação, assim que se fala, corroba... Corroboração. 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 Exatamente. E aquilo que eu estou falando tem justificativa, verdade absoluta. Duas coisas a gente tem que entender. Uma coisa é a nossa fé, que não é uma fé cega. É importante saber que não é fé cega. Ninguém nasce dizendo, eu acredito cegamente. A gente tem que buscar as respostas. Não é à toa que a literatura judaica mais importante é o Talmud, que representa perguntas e respostas continuamente. Ninguém aceita. É porque é. Tem sempre perguntas em cima. E contradizendo e buscando justificativas. Essa é a filosofia judaica. A busca da resposta não quer dizer que eu não aceito que tenha um Criador, que eu não aceito a sua revelação, e que eu não aceito o seu presente, que foi, através de Moisés, uma revelação de um código moral e ético, que é a Torá. A Torá... Marcel, olha só. Tem uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte. Existe a parte legal e sugestiva de ações e comportamentos na Torá. E existe a parte histórica. A parte em que se ouve e que se é contada, em que se conta uma história. Essa história, ela vem sendo comprovada em diversos aspectos, por escavações arqueológicas. Verdade. E outros aspectos não aconteceram ainda e se tornarem aspectos comprovados, ainda não foram encontrados. Verdade. Então, eu quero, depois que você terminar o teu raciocínio, eu quero conversar um pouco com você, porque acho que isso é fundamental, sobre as histórias que já foram encontradas através de escavações. Isso é fundamental para nós. Perfeito. É importante a gente ter essa noção de que a Torá, sim, tem dentro dela, da Torá escrita, dentro dela tem um batalhão de leis. Leis ligadas às nossas alimentações, aos nossos comportamentos éticos, aos nossos comportamentos sociais, comportamentos para com a terra, comportamentos para com a minha família, com meus pais, com meus filhos, com minha mulher. Todos os códigos de leis tremendos. Mas, de lá, eu não aprendo todas as minúcias da lei. A Torá, ela é como se fosse um rascunho para você entender. Imagina uma pessoa que está dando uma palestra. O professor na faculdade, ele dá uma palestra e você está lá como aluno anotando. Você anota as palavras-chave, as frases-chave e você vai ouvindo o máximo possível. Depois, você vai dissertar tudo aquilo que você ouviu. Essa dissertação é chamada de Talmud. A literatura oral, a tradição oral que Moisés passou de geração em geração para chegar até os nossos dias. A Torá, ela vem de forma resumida colocar pequenas mensagens e a Torá oral, que é o Talmud, vai especificar e detalhar todo o nosso código de leis. E também, e até é importante saber isso, a história. Grande parte da história não está na Torá. Na Torá, fala sobre personagens. Pega Moisés. Moisés nasceu, depois Moisés já está com seus 40 anos. Onde ele estava nos outros, os primeiros 30, 40 anos? Ele primeiro aparece como nascido e depois aparece com 40 anos. E depois vai aparecer de novo com 80. E depois está no deserto. Ou seja, onde ele está nesse meio tempo? O Talmud conta, não a Torá. Porque a Torá, ela só não tem tempo para, em apenas cinco livros, contar a história da humanidade. A humanidade não era só judeus. Moisés vai para Midiane, fica lá com o povo, e guerreia junto com o povo, e é um general do exército deles. Ou seja, Moisés teve a atuação que não está escrito na Torá tudo. Assim como a história de Abrão e a história de muitos outros. só traz o que é importante para servir de lição para as gerações posteriores. O que aparece na história... O que você está dizendo, no final das contas, é que as interpretações podem se transformar em interpretações livres. Cada um interpreta do jeito que quiser isso. Não tem interpretação, tem transmissão. Não, não é disso que eu estou falando. Aquilo que não está escrito nos cinco livros e que está escrito em outros alfarrábios pode ser interpretado como de fato é, de diversas maneiras. Cada uma pessoa que conta essas histórias, essa pessoa pode elencar aquilo que mais ou melhor lhe interessa para colocar o foco em cima. E essa colocação que eu estou te fazendo agora tem a ver com o fato de que quase ninguém toca no tema de que Abrão era também, além de um empresário, além de um pastor, além de um homem que ficou milionário, um guerreiro. Sim, mas isso não entende. Ele aparece no Talmud citando quando ele faz guerras. A Bíblia coloca duas, três passagens. Mas uma coisa é você passar o dedo em cima rapidamente de uma passagem bíblica e outra coisa é essa passagem bíblica ter substantivamente uma força que te faz receber aquilo como exemplo. Perfeito, perfeito. É disso que eu estou falando. Eu entendi, mas é importante a gente colocar a pontuar de que a Bíblia em si ela vai trazer só aquilo que é importante como mensagens para o que é o resto das gerações. Ou seja, Abrão não tem a importância bíblica de ser um guerreiro. Ele é um homem da paz. Ele é um homem da benevolência. Essa é a tua ótica. Isso é o que eu quero dizer. Essa é a tua, não é a minha. Essa é a tua ótica. Eu vou dizer qual é a minha ótica. A minha ótica é que ao longo dos tempos muitas pessoas que a quem interessava por algum motivo que eu não conheço, porque eu não estudei profundamente isso, trataram de esconder, ou melhor, passar por cima com muita rapidez sobre o Abrão Guerreiro. E é esse Abrão Guerreiro que na minha avaliação deixou de ser exemplo para muitas gerações futuras que sucumbiram diante de outros povos ou outros grupos que tomaram a força o que não era deles e que era nosso. Aldo, eu vou explicar. O fato de não se colocar ênfase em Abrão Guerreiro, porque dentro da literatura você vai ter outros guerreiros. Cada um vai ter como se fosse o seu principal porta-estandarte. Cada um dos personagens bíblicos, de Abrão até Salomão, você vai ter cada um uma bandeira para se levantar. Não quer dizer, por exemplo, se Josué era um guerreiro, não quer dizer que ele também era um estudioso, não quer dizer que ele também não era um empresário. Claro que não. Mas ele levantou o principal disso. Mas olha só, eu queria deixar muito clara essa questão, porque ela é fundamental na minha ótica, no sentido de demonstrar como os judeus ao longo do tempo foram perdendo a ligação com essa estrutura de defesa judaica que sempre aconteceu e que foi derrotada pelos romanos e depois só foi recuperada em 1948. E que você não gosta disso. Você também nega esse troço. Não, não, não. Você está interpretando que Abrão é como se fosse o personagem único que representa o poderio militar. Não, não. O que eu estou dizendo é que além de tudo que Abrão representa, ele representou um poder militar que é escondido do povo judeu até hoje. Não, não é. Não é escondido. Ele é citado na litera talmúdica, mas ele não tem a importância de ser o ícone que representa o poder militar. Você sabe aonde ele tem essa importância? Aonde ele tem? Vou te falar. Ele tem essa importância como se nós estivéssemos olhando para dedos de uma mão e a gente verificasse que Abrão foi guerreiro, que Saúl foi guerreiro, que Davi foi guerreiro, que Salomão foi guerreiro, que Josué foi guerreiro, que Moisés foi guerreiro e que nós interromos isso nos campos de concentração nazistas. Não, não. Você está... Preste atenção, Ronaldo. Tem que pontuar que a história judaica em Israel do período de Josué até os romanos chegarem foram mil anos. Mil anos. E qual é o problema? Tem guerreiros aí à vontade também. Os montes tinham uma estrutura militar, tinha... É disso que eu estou falando. Se você pegar dez israelenses que não são como você, estudiosos, ou dez judeus aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, e conversar com ele sobre o que eu estou dizendo, ele não tem a menor noção de que no nosso povo existiu, sim, uma linha Barlet desde o primeiro dia. Concordo. Existe... Agora você está falando de uma outra perspectiva que isso é importante. Não, a minha perspectiva é uma só. Eu estou desbastando o que eu penso porque é muito complicado e eu não consigo permitir isso em uma frase. É isso que é a questão. A história de Abrão até hoje são quatro mil anos. Ok? Você não pode generalizar quatro mil anos como se fosse tudo um bolo só. Porque dois mil anos de Abrão até os romanos existia uma estrutura de nascer do povo e moldar o povo na terra de Israel. Incluindo o período que eles ficaram exilados no Egito e incluindo o período que eles ficaram exilados na Babilônia. Quando chega o período romano são mais dois mil anos que o mundo judaico entra em desestabilização. Porque eles perderam a terra. Perderam o direito de ser soberano. Uma vez que você não é soberano você não tem exército. O máximo que os judeus vão ter vão ser alguns guerrilheiros que vão lutar em alguma época específica. Que normalmente vai ser só no século XX que é na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Pouquíssimos casos você vai ver os judeus lutando na época da Inquisição ou em qualquer outro lugar quando foram invadidos. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você aqui para você entender do que eu estou falando. Quando uma aldeia de pé no chão pé de barro que não é asfaltada que não tem brita em que o camarada anda por ali com 20, 30, 40 casas 50 casas no barro é atacada por um coçaco e o coçaco violenta as mulheres e depois vai beber no botequim dele e não acontece nada com ele e os religiosos continuam aqueles que você chama de que eu chamo de ortodoxos e você diz que nós todos somos ortodoxos pode ser e o cara continua lendo lá a Torá e pedindo a Deus para ajudá-lo daqui a uma semana mas não quer ajudar a Deus a ajudá-lo e daqui a 10 dias vem o coçaco de novo e investe em cima de outra menina e de mais uma e de mais uma antes que eles se organizem em grupo para se defenderem aí você vai dizer que a força da estrutura coçaca era muito maior eu sei de tudo isso mas eu quero te falar um negócio eu aprendi aqui em Copacabana você está vendo a praia aqui atrás de mim não está? aqui onde eu nasci e onde eu vivo há 73 anos eu aprendi que quando eu me embolo com um camarada no chão mesmo que ele seja mais forte do que eu e que está me sacaneando e que vai ter que pagar por isso porque eu vou brigar com ele ainda que eu apanhe ele não volta mais porque ele sabe que ele vai sujar a roupa dele e pode rasgar agora se eu me ajoelhar e começar a pedir pelo amor de Deus ele vai continuar me batendo vai continuar me abusando vai continuar me sacaneando e eu vou continuar apanhando deu pra entender? eu entendo perfeitamente agora fala tudo que você quiser que eu já falei então assim primeiro pra explicar sim Abraão tinha um exército sim Abraão guerriou fez parceria com os reis locais citações bíblicas e talmúdicas tem N passagens sim de Abraão até a época do exílio romano tivemos exército tivemos líderes de guerra tudo isso mas uma vez que o povo saiu pro exílio o povo é igual um peixe fora d'água o povo Israel tá no exílio é um peixe fora d'água hoje que a gente vive uma 70 anos que você fala do Brasil ou a gente pode falar nesses últimos 100 anos de uma mudança onde o mundo não é mais teocrático não é mais monárquico o mundo é republicano o mundo tem democracia o mundo tem respeito às diferenças com tudo que aconteceu no século XX Primeira e Segunda Guerra Mundial ok com tudo isso o mundo tem esse respeito imagina o que que era século 2 3 até o século 18 19 me diz uma coisa você acha que no Afganistão tem alguma diferença escuta desse século 2 e 3 pra hoje lógico que tem diferença pra mim não tem o judeu você hoje pode pegar teu passaporte e morar em qualquer país do mundo a princípio ok não pode não sei mas segue teu raciocínio vamos dizer que sim vamos dizer que sim a Austrália pode ir pro Canadá pra França e pra muitos países do mundo há mil anos atrás você não podia fazer isso se você não recebesse o apoio do rei ou do czar ou do califa que fala o seguinte eu aceito você nas minhas terras e você vai pagar o imposto pra morar aqui e se você pisar errado torto eu corto tua cabeça assim era com o czar assim era com o rei assim era com o califa o judeu o que você não está entendendo o que eu estou dizendo é que as cabeças eram cortadas de qualquer maneira se pisasse certo ou se pisasse errado então isso é mais uma prova de que você não pode comparar nossa realidade de hoje que o judeu pode levantar o nariz e peitar na rua qualquer outro ainda mais que tem um estado de Israel por trás mas não tem como comparar épocas de três mil anos atrás quando tinha um reino de Israel que tinha um exército ou comparar o século XX que você tem um estado de Israel ou um movimento sionista com a consciência soberana que aí criaram todos os pequenos grupos guerrilheiros na primeira e segunda guerra mundial diz o Deus você sabe do que você está esquecendo eu entendi tudo que você falou você não considera um negócio chamado consciência coletiva a consciência coletiva judaica ela foi moldada a partir de um determinado momento que é isso que você citou aí e que não deveria ou poderia não ser assim poderia ser diferente ela foi moldada exatamente para a subserviência quem moldou ela você sabe pra mim são os rabinos pra você são outros qualquer não sei não é moldagem de rabinos pelo contrário os judeus ao chegarem no século 2 3 mais oficialmente debaixo do domínio cristão ele passa a receber proibições proibição de ter terra proibição de ter armas uma série de proibições que cortam as asas dos judeus eles foram criados a cultura cristã da Europa todo o pensamento até mesmo o pensamento livre no judaísmo o pensamento era livre de que o cara pode pensar e ter criatividade de pensamento e de interpretação mas pela influência cristã cortaram até as asas do pensamento e da criatividade os judeus enquanto estavam debaixo do domínio cristão da Europa medieval não tinham nem liberdade de pensar e ter interpretações porque podia ir contra então tinha que ter eu não estou negando nada disso eu concordo com você a única coisa que está diferente da minha fala em relação a tua eu não estou falando diferente eu estou falando que os judeus os judeus o fato deles não pegarem em armas e não irem lutar contra os cossacos não significa que a literatura judaica responde que sim tem um exército judeu só que o exército judeu é quando você tem uma soberania você não pode ter um exército imagina hoje você está levando a coisa por um outro caminho eu não estou falando de exército judeu soberano até porque você sabe que eu sou advogado eu conheço leis eu sei como a coisa funciona eu conheci as leis romanas contra os judeus como conheci e conheço todas as outras leis que existem no mundo inteiro não só a partir não só a partir de ontem mas a partir do momento em que os judeus foram obrigados a deixar a sua terra e foram espalhados pelo mundo romano que era o mundo europeu basicamente então o que eu quero dizer a você é que nós perdemos um certo conteúdo do nosso comportamento você não pode negar isso porque isso é verdadeiro as circunstâncias que você coloca também são verdadeiras mas ainda que essas circunstâncias sejam verdadeiras se você fizer uma avaliação do que aconteceu com o negro americano nos Estados Unidos em que negros e cachorros não poderiam estar sentados num determinado banco de praça e os negros se revoltaram e reverteram assim não importa quando cem anos depois cem anos depois ou oitenta ou cento e cinquenta nós passamos dois mil anos assim rezando meu amigo em sinagogas enquanto os nossos inimigos violentavam as nossas mulheres roubavam as nossas casas colocavam fogo nas nossas sinagogas e você não considera isso eu considero mas você não pode comparar o século dezenove e vinte com o século doze você não pode comparar nada você não pode comparar o século vinte com os negros que chegaram a quinhentos anos atrás no Brasil que se ele falasse ah não, eu não estou falando de negros do Brasil eu estou falando de negros americanos o Brasil ainda está longe disso de quando você está falando de negros americanos do século dezenove pro século vinte no Brasil os negros estão brigando por cotas nas universidades e nos Estados Unidos os negros estavam botando fogo nas cidades é muito diferente eu estou falando disso pra você enquanto um judeu é atacado na rua olha só ontem aconteceu aqui numa sinagoga e parece que não é a primeira parece que não é a primeira vez e isso foi escondido pelo que eu já soube eu não sei se é verdade ou não eu vou me certificar o que é mais um absurdo mais um absurdo a polícia é obrigada a tomar providências aqui e nós não podemos nós não podemos amarrar os nossos braços e as nossas pernas e ficar assistindo essa podridão porque isso isso piora isso piora é isso que eu estou querendo dizer a você eu te pergunto não é a primeira vez que tem atos de vandalismo com pichações eu estou falando especificamente dessa sinagoga e das atividades por internet que essa sinagoga produz e também outras sinagogas Ronaldo há 20 anos atrás eu em São Paulo na praça praça Israel onde tem o monumento em homenagem ao estado de Israel que se encontra na Ingenópolis há 20 anos atrás ele foi pichado com uma suástica pichado o que eu quero dizer pra você é o seguinte o fato de existir esse antissemitismo na minha opinião posso estar errado no Brasil pera aí pera um minutinho por favor pergunte ao teu pai porque eu acho que você era já tinha ido embora ou era muito jovem não sei você tem 55 quantos anos você tem? 58 fazer 59 tá são 14 anos de diferença você tinha 19 anos eu não sei se você se lembra na minha você já estava em Israel é então aqui houve uma ameaça de passeata nazista sabe o que eu fiz? eu tinha porte de arma naquela época eu reuni 40 judeus com porte de arma e fui lá armado lá pra o lugar onde eles iam fazer passeata pergunta pra mim se teve passeata lá com certeza não é é não é isso se fosse na Europa você acha que não teria? não sei mas ia ter tiro de judeu neles isso eu posso garantir mas ia ter tiro contra os judeus também aqui no Brasil não tem problema meu amigo é esse que é o problema ia ter tiro contra judeu a favor de judeu mas ia ter que ser só uma vez não ia acontecer de novo e aí vou te falar uma outra coisa quando eu fui presidente da federação israelita eu propus as escolas judaicas daquela época que já não são as mesmas e os dirigentes já não são as mesmas que nós introduzíssemos artes marciais pra meninos e meninas pra que eles aprendessem a se defender fisicamente sabe qual foi a resposta uníssona? imagine Ronaldo se uma criança dessa se machucar o que é que nós vamos dizer pra mamãe delas? então é isso aí eu concordo que existe esse problema hoje mas você deve assim usar esse argumento somente pra hoje não pode comparar esse argumento com um olha só meu querido irmão eu não estou usando o argumento nem pra ontem nem pra anteontem nem pra amanhã eu estou usando esse argumento pra sempre nós precisamos estar preparados sempre porque nós temos um problema que são dois mil anos de comunicação equivocada a nosso respeito e pior do que isso de propaganda contra os judeus e nós continuamos de braços cruzados sobre esse assunto e quer ver? tem mais um assunto Gaza mandou foguetes pra Israel Israel não pode levantar sua aviação e sentar o cacete em Gaza porque o mundo vai ficar zangado você sabe dessa história a gente conversa sobre isso pra mim não tem isso pra mim não tem isso cuspiu na minha mãe vai tomar porrada eu entendo isso só que essa política por enquanto ela não conseguiu ser adotada por nenhum governo em 73 anos de Israel infelizmente azar de vocês aí não, mas não é só nosso porque o que acontece aqui vai refletir no mundo inteiro no mundo inteiro esse é o problema dê-me-se cara dê-me-se os Estados Unidos saíram do Afeganistão os caras estão morrendo lá e tá todo mundo achando graça rapaz a esquerda não abre a boca pra dizer uma palavra sobre direitos humanos isso é tudo uma brincadeira rapaz isso é uma piada isso é uma prova que essa política de colocar dinheiro pra tentar ocidentalizar democratizar o Oriente ou democratizar o Oriente é balela isso é uma prova que é um conflito cultural que não tem nada a ver com botar dinheiro os Estados Unidos botou lá um trilhão e não adiantou de nada Israel não, não adiantou de nada porque saiu de lá saiu de lá unilateralmente como o Sharon meu querido ídolo o Sharon a grande burrice que ele fez foi essa aí abandonou gás e aí vocês estão levando foguetes na cabeça você acredita que se os Estados Unidos ficasse lá mais de 20 anos ia ocidentalizar o Afeganistão? não, não é ocidentalizar é proteger o povo que eles deixaram ao Deus do Ará lá na mão do Talibã rapaz quanto até quanto tempo você ficaria pra proteger? não sei eu não sei e outra coisa eu não conheço dados pra poder fazer avaliações mas o que eu vi você também viu é o povo ao Deus do Ará então Ronaldo a gente precisa fazer um momento de reflexão da história Irã e Iraque ficaram em guerras e a cultura desses dois povos estão em guerras há séculos esse problema é um problema cultural é o conflito do Oriente com o Ocidente mas isso é uma outra coisa que a gente está falando nós estamos falando de outro assunto 50 anos pode ficar 100 anos no Afeganistão ou no Iraque que não vai mudar em nada vai proteger enquanto ele estiver olhando na hora que ele fechar os olhos alguém vai cortar a cabeça do outro essa guerra não tem a ver com época ou com espaço é uma guerra que sempre existiu e sempre vai existir é o conflito das culturas essas religiões islâmicas que nasceram junto com a religião cristã vivem em conflito e nós judeus estamos no meio do caminho isso não vai ter fim como nós também estamos no mesmo no meio do caminho para os católicos nós somos a prova de que eles inventaram uma religião e colocaram no ar e eles nos matam por causa disso exatamente a gente está no meio mas está bem e aí nós vamos ficar morrendo ou vamos matar eles também você que leu a Torá muito mais do que eu onde é que está escrito levanta e te mata é no evangelho de São Judas ou é a Torá é está na Torá mas nessa parte daí você aprendeu isso? sim mas essa parte é feita sabe onde? onde você tem um exército onde você tem um rei não cara isso é feito onde tem alguém te ameaçando uma pessoa só Ronaldo você vai ser uma pessoa só que vai dar uma arma e vai pegar arma e vai lutar contra o Czar você vai dar um tiro e vai ter 50 caras não tem problema porque o Czar vai me matar de qualquer maneira não pelo menos eu vou levar o filho dele comigo é essa mudança de pensamento Ronaldo a gente está dois mil anos de galuto de exílio e no século XIX nasceu o movimento sionista com a consciência de que é o seguinte você vai ter sua soberania hoje o judeu tem direito de defesa porque ele tem um estado ele tem um exército olha só isso é uma opinião que eu não concordo com ela é uma opinião tua eu respeito eu respeito deixa eu falar uma coisa pra você eu acho que você esqueceu antes de haver o estado o judeu só teve o estado porque se defendeu aí onde você está esse estado não foi conquistado na ONU ele foi conquistado no campo de batalha o sangue verdade então você está dizendo a mesma coisa que eu agora sim depois que é o estado e aí o que tem que fazer você não vai lutar pra defender Copacabana você entendeu não eu não vou lutar pra defender Copacabana só eu vou lutar pra defender Copacabana sim mas vou lutar pra defender meu vizinho que é meu amigo vou lutar pra defender o outro vizinho que me respeita vou lutar pra defender essa sociedade que acredita na democracia mas isso é um outro papo não é a nossa conversa de hoje sei mas o que eu quero que fique claro Ronaldo é que essa ideia que você tem ela existe mas ela só existe dentro do povo judeu como cultura quando ela está se falando de uma nação uma nação não é o bairro de Copacabana nem Cracóvia tá bom olha só eu acho que o que você falou você vai continuar eu vou deixar você terminar é claro e o que eu falei também é claro e quem está nos assistindo julga e escolhe o caminho que quer escolher Ronaldo não tem tem alguém que está certo ou está errado é porque você está sentindo é uma expressão que não dá pra usar na live você está sentindo o fogo chegar na tua não não cara o fogo não chega perto de mim não rapaz não chega você sabe por que não chega porque eu não deixo eu não deixo eu não tenho medo de me embolar com ninguém na rua nem no chão não tenho medo nunca tive não é você pessoa física é isso que você falou não mas meu olha só eu transmiti isso pra uma porção de gente o que eu falo é quando o fogo começa a tocar e colocar suascas em sinagoga e colocar um monte de ameaças pros judeus da galuta que a gente chama do exílio aí começam a despertar não não você está enganado o fogo sempre esteve aqui esse fogo sempre esteve aqui a pergunta a pergunta é a seguinte o que é que nós vamos fazer com esse fogo nós vamos deixar de se alastrar nós vamos tomar providências como é que nós vamos agir qual é a organização que nós vamos ter pra nos defender esse aqui é o problema nosso aqui aqui e aí onde você está que é a mesma coisa o fogo sempre existiu em todos os lugares em todas as épocas desde que os judeus se existem como judeus o fogo existiu contra os judeus por N motivos a gente já falou isso uma das vezes seja por um motivo teológico que é o principal que cada um quer pegar a representação de Deus e eu sou o dono da representação de Deus e vou matar qualquer um que vai contra isso sempre existiu há 3 mil anos não é novidade hoje em dia vão usar o termo nacionalismo vão dizer que é por terra e vão cada um brigar pela sua bandeira o povo judeu ele só conseguiu se unir e manter sua força pra poder se defender quando tinha esse conceito territorial por isso que os judeus tá bom tá bom olha só eu já entendi o que você falou você já repetiu isso 3 ou 4 vezes eu já contestei e a gente já colocou pra quem está nos assistindo o que você pensa e o que eu penso vamos voltar pro nosso assunto original logo depois de você terminar a tua fala porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum sim com relação a bíblia isso você queria saber não eu quero que você conte pra gente um pouco das coisas que se descobriram que a bíblia estava certa a bíblia em todas as passagens que está do livro Gênesis até o livro Deuteronômio que conta das passagens na terra de Israel todos os lugares você tem hoje preservação dos nomes dos lugares por onde passaram alguns desses lugares tem poucos achados outros tem muitos achados todos os lugares os caminhos que Abrão fez ao entrar na terra de Israel pelo caminho que a gente conhece que é o chamado das montanhas seja de Nablus até Beresheva até Arad passando por Jerusalém por Betelos Jerusalém passando por Hebron todos os lugares que tem citações bíblicas você tem achados arqueológicos alguns pequenos alguns grandes uma parte deles não é da época específica por quê? porque as pessoas que vieram depois destruíram e construíram sobre então a gente tem do período seja ele romano do período grego romano ou depois bizantino e a gente encontra por exemplo eu tive uma semana meia atrás eu tive em Xiló Xiló é o lugar onde era o santuário hoje não tem quase nada você está falando da além do santuário das piscinas não, não isso é outro lugar isso é no caminho para Hebron onde tem as piscinas que depois o Herodes construiu e o rei Salomão tinha estou falando do lugar de Jerusalém não Xiló se encontra hoje nas terras que era da tribo de Benjamim hoje é definido como a área região da Samária ok lá 300 anos 300 anos ou seja quase 4 vezes mais o tempo que existe o estado de Israel lá ficou o santuário antes de Salomão antes do rei Davi aparecer e trazer Jerusalém como capital e antes do rei Salomão construir o templo lá nesse santuário ficava a Arca da Aliança os Dez Mandamentos o Amenoral o Candelabro de Ouro lá as Doze Tribos peregrinavam as Três Festas iam todos os anos para lá ou seja era a capital das Doze Tribos nesse lugar você tem achados arqueológicos da época cristã bizantina por quê? porque quando os romanos vieram e destruíram tudo o que tinha eles construíram sobre isso suas obras os cristãos bizantinos que vieram sim, mas de qualquer maneira isso tem mil anos não, tem mil e oitocentos anos mil e setecentos anos e eles preservam o nome do lugar ou seja se a Bíblia fala aqui é Xiló e você tem da história cristã que fala aqui é Xiló então eu não preciso achar algo da época bíblica porque alguém que estava lá posterior que destruiu ele preservou o nome e mais lugares que tem nomes árabes que os muçulmanos chegaram no século sete preservaram os nomes bíblicos se eu hoje você está dando uma resposta para essa pessoa aqui Silvia ela está perguntando se o cristianismo surgiu na mesma época que a religião muçulmana não o cristianismo é de seis séculos anteriores o cristianismo é de seis séculos anteriores a religião muçulmana Silvia a resposta é assim o cristianismo nasce oficialmente entre o século três para o século quatro e o islã nasce no século sete a história cristã se baseia nos fatos do século um mas não era ainda uma religião cristã eles eram judeus no século um Jesus e todos seus seguidores eram judeus e só no século três para o século quatro vai se oficializar uma religião que vai ser chamada cristã e vai se separar oficialmente de todos os conceitos judaicos o islã vai ser só no século sete mas quando esses impérios vêm para cá eles destroem e constroem suas obras nesse processo você tem achados arqueológicos você tem achados que é da época bíblica altares mas você tem achados posteriores que tudo que era da época foi destruída Marcel qual é o achado bíblico quer dizer o achado do tempo bíblico que mais te chama atenção de tudo que você conhece você é um guia turístico você é professor de história você é um estudioso das religiões e das formas pelas quais o judaímo se manifesta de tudo que você conhece qual é o achado que no teu coração mais te emociona olha para mim vou te falar há uns 50 anos atrás aproximadamente talvez menos é onde sarcófagos ou tumbas dos sacerdotes da época do primeiro templo ok encontraram a bênção dos koranim ok encontraram um aparato que está escrito a bênção dos sacerdotes para mim aquilo é algo muito muito significativo por vários motivos primeiro porque é da época do primeiro templo que é bem antigo ok é bem antigo estamos falando ainda da época anterior aos perdaminhos do mar morto estamos falando de rei salomão primeiro templo é rei salomão primeiro templo e lá você tem a bênção dos sacerdotes o que são trechos bíblicos que está escrito na bíblia que Moisés revelou significa dizer que muitas teses de alguns podemos dizer alguns tipos de escolas não muito de fé que fala que a bíblia foi uma criação do homem que o homem criou Deus e o homem escreveu a bíblia então isso daqui é uma tese que fura porque você tem uma passagem bíblica de 2500 anos atrás cunhada num artefato que era um emblema dos sacerdotes como se fosse um colar ou seja esse é um achado arqueológico que para mim tem muito por acaso é aquele que tem um quadrado com várias pedras de cores diferentes não isso é o colete em hebraico é foda é o colete do sacerdote e isso não foi achado do templo até porque se alguém achasse ia roubar porque eram 12 pedras preciosas diamante pérola safira quem vai achar uma coisa dessa o primeiro que achar vai levar isso para o banco da Suíça e guardar ou seja estamos falando um achado que era um cobre com letras escritas das 12 tribos eu até fiz um filmezinho desse rápido no meu youtube está exposto no museu de Jerusalém e o lugar faz aqui propaganda no teu youtube aonde é que se acha isso no meu youtube marcel verde procura no meu nome marcel verde no meu canal você tem lá dezenas de lives uma delas fala sobre esse achado que é de o que a gente chama lá como é que a gente chama aquilo katef inome em hebraico como se fosse o ombro do inome é um vale que se encontra em Jerusalém ele é do lado das muralhas é um vale que tem do lado das muralhas que lá se encontram cavernas onde enterravam os sacerdotes então esse achado arqueológico com i no final marcel verde com i no final obrigado esse é um achado que pra mim é muito importante porque você encontra trecho da literatura da bíblia que mostra uma certa veracidade de um texto de mais de 2500 anos e você encontra ali de personagens que atuavam no primeiro templo que era um reino de israel uma soberania de israel pra aqueles que tentam criar uma narrativa de que nunca existiu uma nação israelense aqui existiu uma nação israelense por mil anos com reis um após o outro seja reino de israel ou reino da judaia da judéia ou seja nós somos judeus o nome judeus pelo reino da judéia então essa narrativa de que o povo de israel chegou aqui porque foram assassinados no holocausto ou porque nasceu uma ideia nacionalista no século XIX sionismo isso é balela nós temos um reino aqui de mil anos que começou há 3 mil anos atrás ou seja não é uma coisa nova nossa soberania hoje de 73 anos está engatinhando por uma soberania nova mas tivemos uma já de mil anos essa narrativa islâmica de que não existia nada que antes ou que existia o povo cananeu um bando de tribos assim como Abraão mas olha só mesmo que houvesse o povo cananeu eles foram vencidos foram vencidos por Abraão e foram vencidos com Josué verdade só para encerrar a gente viveu vivendo essa crise que hoje o mundo tem de antissemitismo tem que tomar consciência o seguinte que não dá não dá para a gente viver hoje alienado o estado de Israel hoje é a âncora do povo judeu judeus que estão espalhados pelo mundo tem que ter essa consciência de que sem a relação direta com o estado de Israel não tem segurança nenhuma não é novidade hoje é ao longo de dois mil anos durante dois mil anos não tínhamos essa possibilidade de se autodefender é verdade que se alguém viesse para atacar um cara lá no seu na seu esteitra na sua aldeia ele ia tentar lutar mas era era um tiro no escuro era ele contra um exército de cosacos hoje a história mudou isso é um sinal do final dos tempos isso é um sinal de que estamos numa era chamada messiânica para aqueles que são pessoas de fé que leem a bíblia como um livro não de história mas um livro divino e se ele é um livro divino eu acredito nas profecias as profecias falam que o povo de Israel vai voltar do seu exílio todos os cantos espalhados para a terra de Israel esse final dos tempos é claro nesse século 19 e 20 e estamos no século 21 vendo esses desafios esses desafios é para mostrar que se a coisa está difícil é porque está no caminho certo nada que é fácil prova que é o caminho certo quando é difícil é porque o caminho é certo se as pessoas não conseguem engolir os judeus em Israel é porque esse é o caminho certo essa é a minha mensagem e chegamos ao fim de mais um Menorá na TV com conversas e discussões que você só vê aqui na quinta-feira que vem estaremos de volta aqui no canal 6 da NETRIO às 10 horas da noite e em todos os horários que você já conhece e vê aqui embaixo da telinha nos vemos lá e aí Obrigado.